Ouvim, Vim, mea, tá KM yaz con seu doidão Tá, vai Pegas por ela, tem�ificado Vai lá Barbaθs Nieup Chainha, bote da Oscar pra tropa dos anônimos Chama o seu fútbol malvado Mexômico Vai socar na minha boceta Cheguei de 4 Caralho Vem, vem, cheguei Vai pegassi Ela gosta da puta Só que eu vim de uma Oi, oi, quem pirou é Vai espara, depois joga na minha cara e faz Vai espara, depois joga na minha cara e faz Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Então vai sentar, então vai sentar Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Agora todas elas sempre que elas sentam Agora todas elas sempre que elas sentam Tá no canuca, no camarote, eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu passo a xereca Passa, joga na xereca Terequinha Vou jogar na sua cara Toma, 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 você tá cara Toma, 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 você tá cara Cai, 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 na hora do pé Cai, cai, na hora do pé Ser bandido é bom demais, olha só o cara Quando vai peçar do pé Vai novinha, vem sem medo, vem sem medo Vem sem medo, que canavara Cê tá na vara, que canavara Cê tá na vara, que canavara Cê tá na vara, que canavara Cê tá na vara Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete suca, fode, fode, bota essa peraca em mim Mete o santa, fode, fode, bota essa queira aqui em mim Mete o santa, fode, fode, bota essa queira aqui em mim O do homem igual que porca novinho, tu vai ganar O do homem igual que porca novinho, tu vai ganar Eu tomo nessa piraça, só pra mim ver tu gozar Eu vou fazer o caso e o passo, tu vem por trás de mim Eu vou fazer o caso e o passo, tu vem por trás de mim Pega, 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 pega Depois do McDonald's, é Tetel direto Depois do McDonald's, é Tetel direto Bebezão, sai em mim, bebezão, sai em mim Bebezão, sai em mim, com uma gorra que te acha Bebezão, sai em mim, bebezão, sai em mim Bebezão, sai em mim, bebezão, sai em mim Pode botar pra lá descer Ei, ei, sacada! Pode botar pra lá descer Bebezão, sai em mim, bebezão, sai em mim Botada, toma, botada, botada, toma, botada, toma, botada Botada, 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 bot Se eu tô de beleza com a verdade Traz a maquininha, que hoje eu passo a serecard Traz a maquininha, que hoje eu passo a serecard Passa, 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 passa Passa cabeça, não pensa no mal Passa, passa Pra botar botinho do filho do monel Passa, passa, passa Passa cabeça, não pensa no mal Passa, passa, passa Já que tu tá com o tesão Me fuder, me fuder, me fuder Não é distante, sem o estresse Me fuder, me fuder, me fuder, me fuder Vem, vem, vem Vem, vem E aí Só soca de Só soca de Banabinha quem se foda Piranha faz se afogar No pique do tampa Banabinha quem se foda Só soca de Piranha faz se afogar No pique do tampa Banabinha quem se foda Piranha faz se afogar No pique do tampa Boca do tampa O pique do tampa O pique do tampa O pique do tampa Só soca de Na becetada Piranha faz se afogar Hoje eu vou Tô facetadinha Na becetada Hoje eu vou tu uma fantasia e o seu quarto novo Hoje eu vou tu uma ixaca nele کیec�ю Hoje eu vou tu uma ixaca neleharma 1964 Rebola, 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 reballa, rebola, 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 rebola Tomei Tomei Bola, tomei Bola, tomeiントように Genre 자�rage cru É lá na Inglaterra Vou no chão, fico de quatro, vou sentando e recolando Vou de quatro, vou no chão, rebolar meu corpozinho Na Inglaterra, é lá na Inglaterra Ô moça, coloca bem devagarinho, garota Ela na Inglaterra É lá 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 na Inglaterra